Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Hoje um estudo com viés semanal, viés de tendências das commodities metálicas, o ouro, a prata, o café, o contrato é com vencimento em março de 2015, e o oil, o light crude, também com vencimento em março de 2015. Então, iniciando nossas análises pelo ouro, a gente vê aqui na semana, a gente teve um viés autista, a gente vê que na semana passada o ouro subiu muito, tivemos um cruzamento de médias aqui, disparo de compra pelo cruzamento de médias, e podemos buscar o topo anterior, vamos traçar aqui uma linha horizontal, olha só, na faixa dos 1.338 dólares, se a gente traçar aqui um fibo, correção dessa perna de baixa, a gente pode ver que o número de ouro já foi suplantado, né? Olha só, o número de ouro, o objetivo da correção era por volta dos 1.260, foi ultrapassado, então pode vir a buscar essa máxima, esse topo anterior. A prata, também agora quase disparando compra, praticamente disparando compra pelo cruzamento da média móvel de 5 com a de 21, a gente vê aqui que temos um bom espaço aqui para corrigir, vamos traçar um fibonacci aqui, correção dessa perna de baixa. Olha só, o objetivo seria aqui na proximidade, num fundo anterior, que vai funcionar como resistência, na faixa dos 18 com 80, rompendo, pode vir a buscar até os 20, 21 com 450. O café, testando uma região aí de suporte, né? A gente vê aqui, tem um suporte forte, nessa faixa aí dos 161, faixa dos 160 dólares, né? Se a gente olhar no gráfico diário, né? Até deu uma bela compra. Então, aí na manutenção do suporte, a gente está até uma compra pequena aqui de café, né? Por favor, não se deixem influenciar. Fiz uma compra aqui no suporte, vamos ver aí se obedece esse suporte. Como disse, no diário já está dando um lucrinho. E o crude só faz cair, né? A gente vê aqui o gráfico semanal, forte queda na semana, né? Lembrando que o rei Abdula, também, lá dos Emirados Árabes, veio a falecer essa semana, né? Ele, muito comentado, que a Arábia Saudita pode aí permanecer até oito anos com o petróleo nessa faixa de preço. Então, é uma brigadura aí. Podemos ter um repique, por causa do afastamento aí da média móvel de 21, mas todo viés é baixista. Então, é isso aí, pessoal. Vamos finalizando o estudo para a semana que está entrando agora. Semana de 26 de janeiro de 2015, a última semana de janeiro. Abraços e até a próxima semana.